E aí pessoal, Vlad na área, e galera, eu tô aqui naquele terreno de testes onde eu costumo gravar com o Donkey que apelidou carinhosamente aqui de Chernobyl de Santana de Parnaíba e hoje pessoal, eu vou fazer uma coisa diferente porque sempre que a gente vem gravar com essa rapaziada ali o Donkey, o Balian, o Barone a gente sofre com um problema, que é o seguinte a gente geralmente começa a gravar bem de manhãzinha e fica até o final da tarde gravando aqui sem parar pra almoçar, sem parar pra fazer nada então hoje eu vou resolver esse problema porque no vídeo de hoje, galera, eu vou preparar aqui um almoço pra galera mas eu vou fazer isso de uma maneira totalmente diferente porque eu sempre tive uma curiosidade de saber se é possível você preparar um almoço utilizando o seu carro e como que a gente vai fazer isso, galera? a gente vai usar o calor do motor do carro pra tentar ferver água pra fazer o quê? pra fazer um miojo e também pra fritar uns ovos vamos lá, vamos começar se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal essa aqui é a hora, meu, é a primeira vez na sua vida que você vai ver um cara tentando fazer um miojo no capô do carro dele enfim, se inscreve no canal o canal de todo mundo que tá participando do vídeo aqui do Donkey, que é meu irmão aí, tá gravando faz um tempinho junto do Balian, que eu tô tendo que aguentar morando lá em casa do Barone, que tem me ajudado demais também com os experimentos em super câmera lenta do Marco aqui, que é o rei do Free Fire atual, Marco? mais ou menos mas enfim, vai estar no primeiro comentário aqui fixado confere lá que vocês não vão se arrepender e lógico, galera, já deixa o like cara, picha no like lindão e bora fazer esse almoço pergunte por que você exaltou todo mundo e você só ferrou comigo? eu não gosto dele eu não gosto dele, meu ele falou assim ô Vlad, posso ir na sua casa? vou passar um par de dias lá já arranjei um lugar pra ficar aqui tá faz duas semanas em casa? e o problema não é esse eu ia falar isso além de estar na minha casa faz duas semanas nessa última semana ele não tá em casa ele resolveu que ia gravar um vídeo ficando uma semana morando dentro da Kombi e ele tá fazendo isso mesmo, cara porque geralmente esse tipo de vídeo a galera faz fake fica uma hora, sei lá e faz o fakezão e depois solta todo dia que eu tô chegando em casa tem que encontrar com esse cara na Kombi tem que cumprimentar ele vou te fazer um favor eu não tô ocupando o espaço da sua casa e é mais confortável do que parece o pior que é, mas sabe qual é o maior problema? ele tá tendo que fazer as necessidades dele lá no balde no balde, é tem um balde tá um perdoa ali que vocês não tem noção não, no balde não é um tunel de plástico mas ele arranjou uma tampa ele arranjou uma tampa agora pelo menos eu tô com fome tá, vamos fazer o almoço então vamos lá pessoal a ideia aqui, como eu disse é utilizar o calor do motor do carro aqui pra esquentar de alguma forma uma panela e ferver água vamos ver eu tô com um termômetro aqui temperatura ambiente ambiente, como é que tá? peraí não, peraí que tá bugado não tá 200 graus não tá bugado aqui tá mais ou menos aqui ó 30 graus galera vamos ver aqui no motor faz tempo que eu tô desligado faz um tempinho já ó 51 graus isso aqui não é o bastante pra fazer a água ferver mas o que eu vou fazer agora é ligar o motor e deixar uma panela com água aí por um tempo pra ver se a gente consegue subir a temperatura chegar próximo pelo menos dos 90 graus que já é uma temperatura que dá pra pelo menos começar a cozinhar as coisas enfim vamos começar aqui o nosso experimento eu acho que vai rolar Vlad, sabe por quê? porque quando o carro tá em movimento ele usa o próprio vento pra resfriar o motor agora com o carro parado se você ligar o motor aí e deixar um tempo ainda mais nesse sol sem o vento pra resfriar eu acho que talvez dê né acho que vai rolar vou mostrar qual é o menu de hoje tem até escolha não é só miojo o que mais a gente vai ter vamos ver no dia de hoje vocês vão poder degustar dos seguintes pratos ovos ou miojo ou ovos com miojo você pode escolher ok então vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui a panela que eu trouxe vai ficar em cima acho que é aqui o melhor lugar mesmo tem que ligar ele lá pra ver onde que vai rodar né mano é então baixa a chave lá tá no contato eu vou botar aqui em cima das válvulas mesmo eu vou deixar aqui ó e agora vamos colocar a água aqui pra gente poder fazer o miojo tem que deixar a água ferver e aí vamos deixar aí vamos ver pelo menos eu tô vendo que tá vibrando ali a própria vibração da água já é capaz de fazer ela ganhar algumas calorias ali esquentar um pouco também vamos deixar aí e vamos ver se ela vai começar a ferver mas tá batendo o carro ali ó saca só galera temperatura que tá aqui 31 graus o motor tá a 50 aqui vamos ver se ele vai começar a esquentar ó já tá a 80 graus ali quase vamos deixar aí enquanto isso vai acontecendo eu sempre quis fazer um teste galera eu sempre quis saber se é possível você fritar um ovo no asfalto hoje tá um dia bem quente aqui tá bastante calor não tá no verão mas eu acho que talvez tem alguma possibilidade de pelo menos a clara pelo menos a proteína ali da clara a gente começar a esbranquiçar Dom K você acha que vai dar bom isso aqui? eu acho que vai dar bom hein mano vamos estourar o ovo bem no chão aqui aqui ó olha o solzinho aqui ó aqui? esse aqui? tá muito calor mano deixa aí o ovo a gente tá fazendo é nada Dom K que medo hein mano eu acho que tem que esperar um pouco pra ver o que vai acontecer vamos mexendo aqui ó ovo mexido ovo mexido quer do sal tem o sal aqui pega o sal pega o sal Dom K tem o salzinho aí ó ó tá começando a encorpar aqui hein Dom K você gosta de muito sal ou pouco sal? o Marco que vai comer isso aqui ele gosta de bastante sal muito sal, muito sal mesmo muito, 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 muito é sim tá com pouco sal põe mais um pouco ai meu Deus do céu como é que agora o Dom K não tá dando certo isso aqui não não vai dar certo não vai dar não não vai dar certo mais não não mas olha só chega aqui por cima o Marco filma aqui ó dá pra ver que tem algumas partes aqui que começou pelo menos a aglomerar né olha só tá branquinho tá ficando branquinho dá clara nosso ovo mexido aqui de asfalto eu acho na verdade o asfalto tá absorvendo aqui isso que eu tava vendo daqui a pouco o ovo vai sumir e a gente não vender nada é galera olha passou um tempo aqui eu tô mexendo sem parar e a verdade é que eu acho que isso daí foi meio que uma uma lenda urbana fiquei um pouco decepcionado cara achei que ia fritar o ovo também pensei que ia fritar o ovo ficar pelo menos pelo menos branquinho 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 em volta quanto tá o chão hein ah mas não tá muito quente não 42 graus quanto que chega um fogão um fogo de fogão ah pá fica bem quente mas a frigideira ali meu pode pegar até uns 200 graus ô louco então nossa aí tá longe pra caramba isso aí é tá longe demorar pra fritar esse ovo você sabe que não funcionou por quê? porque você não pediu um especialista em calor presente aqui no caso que sou eu eu acho que se você tivesse quebrado esse ovo em cima daquela tampa de ferro ali ele fritava mas aí eu queria saber no assalto eu não queria saber na tampa de ferro meu enquanto a gente ficou uns 5 minutinhos ali tentando fritar o nosso ovo no assalto saca só isso aqui galera ó temperatura do motor já 93 graus olha chegou a cruzar mais de 100 ali vocês viram hein tem chances hein tem chances aqui vamos deixar mais um tempo que tá começando a esquentar o negócio hein tá começando a esquentar vamos deixar a água fervendo aí enquanto isso galera eu vou pegar uma outra frigideirinha e aqui em cima essa pedaça aqui eu vou tentar fritar um ovo utilizando o calor do motor então saca só galera eu posicionei aqui uma frigideira e eu vou quebrar um ovo ali pra gente ver se a gente consegue fritar então você acha que vai dar bom isso aqui eu acho que agora eu acredito pela minha experiência que eu tive ali não vai dar muito bom não vou segurar aqui os ovo daqui vou dar um pouquinho de sal aí assim ó já antes? é um pouquinho de sal pra baixo entendeu ó fica o lobo aí pra nós aí vou mexer vamos mexer vamos deixar ele aí vamos deixar ele aí joga o sal joga o sal joga o sal joga o sal olha aí pronto tô bem salgado isso aí ô ô donk eu acho que vai dar certo isso aqui hein você vai mano eu acho que vai tá esquentando sei lá eu acho que tá tá bem queente aqui a panela pelo menos que eu tô mexendo aqui tá certo olha só donk ele começou a pegar um pouco aqui viu cara e foi pouco tempo que ficou tá mal no sal já tá o vermelho opa branquinho branquinho vermelho tá jogando sal em tudo aí Lucas vamos sal dar tudo não você vai comer isso aqui é seu eu vou comer vou comer eu vou comer eu vou comer para chega mas não quanto mais sal melhor é eu vou botar as panelas aqui segura aqui a panela vamos pôr a frigideira aqui em cima nossa como é que tá quente tá quente debaixo tá quente mesmo? é olha só filma aqui dentro não sei se vocês conseguem ver ali no cantinho começar a formar a bolha tá pra ferver tá quente debaixo tá pra começar a ferver tá pra meter a mãozuna vamos meter o ovo aqui vamos fazer o nosso ovo mexido ovo mexido aqui o ponto que isso aí tá parecendo um mescal é só sal também isso aqui ô meu tá começando a pegar hein ó ó lá vamos deixar aí um tempo meu começou a pegar aqui demorou um monte mas começou a pegar aqui eu acho que vai demorar um ano pra isso aqui ficar pronto então o que? já dá pra mandar assim? ah de verdade não vou mentir pra você não hein Vlad eu acho que o nosso almoço não ficou muito bom não hein basta bom eu não pensei não eu vou fazer o seguinte eu vou deixar mais um tempo aqui e aí a gente volta pra ver o resultado final vamos gravando os outros vídeos aqui no cantinho meu tá indo aqui mas tá muito lento o barulho deu uma ideia que é a de fechar o capô então eu vou dar um jeito de prender aqui e a gente vai fechar o capô acho que eu vou colocar aqui em cima mesmo aí vamos fechar o capô e vamos deixar o tempão aí olha aí fecha o microondas aí beleza eu acho que tem o potencial de dar certo sim porque com certeza vai aumentar a temperatura ali dentro já que tá mais abafado vamos deixar uns 5 minutinhos assim e vamos voltar pra ver como ficou meu então se passaram aqui uns 10 minutinhos quase vamos ver o que rolou aqui não quebra ali o capô me dá um calor aí dentro tá quente demais até que tá um ventinho aqui hoje agora como fechou opa tá bom tá bom tá bom tá bom mas eu colocou um líquido de sal aqui dentro deixa eu pegar um pedacinho aqui tá aqui direto pro cardiologista vai nossa ficou bom dá um pouquinho ficou com fome é só sal mas fica aí como é sal com ovo quem gosta de comida salgada deve estar bom falando sério aqui galera a ideia do baroni de fechar ali o capô eu acho que fez toda a diferença porque não tinha mais vento nenhum pra levar o calor embora e ficou uma delícia olha a cara do dom aqui ali ó salgado é mesmo porque será não é vamos parar pra brincar mas se tiver com a pressão baixa se vocês tinham a curiosidade de saber se é possível você de fato preparar um ovo mexido aqui no capô do seu carro tá aqui a resposta galera é mais do que possível vamos fazer o seguinte vamos abrir esse capô de novo porque agora eu quero botar aquela água e a gente vai passar pro nosso prato principal que é o miojo então galera o que eu vou fazer agora é o mesmo esquema que a gente fez ali com o ovo eu vou colocar a panela com água aqui rapidinho e vamos fechar aqui o capô pra deixar ela esquentando o máximo que der aí daqui a 5 minutinhos a gente volta coloca o miojo dentro dela e vai ser o que for então a gente deixou aí na verdade demais a gente deixou uns 10 minutinhos ali vamos tirar e vamos ver se pelo menos a água tá quente pra gente conseguir fazer o nosso miojo aí segura aí aí ó Marcos saca só filma aqui ó não sei se você vai conseguir ver mas tem umas bolinhas aqui dentro do da panela dá pra ver? dá sim dá sim então vamos fazer o seguinte vamos colocar o miojo aqui e vamos deixar 3 minutinhos eu vou fazer o seguinte eu vou deixar 3 minutinhos mas com a panela ali em cima ainda pronto isso vai ficar bomba 3 minutinhos aqui ó não vou nem fechar porque já tá meio fervendo a água vamos ver se vai dar certo isso aqui beleza bom galera já estamos aqui faz quanto tempo? uns 20 minutos? já temos 20 minutos já tô comendo miojo cru o cara não aguentou de fome não estragou o nosso ovo enchendo de sal e agora tá comendo miojo antes de eu poder preparar ô Balian abre o capô aí Balian vamos ver como ficou panela de pressão aqui da Ford modelo qual? modelo K modelo K se fosse no carro do Donk irmão opa ó deu bom hein ele ficou tremendo ali dentro não sei se deu bom não será? mas meu a panela tá bem quente cara vamos dar uma mexida aqui pra ver se ficou Donk aí pega um tempero aí pra gente colocar aqui na água olha meu ó tá molinho cara não tá acho que no ponto certo mas tá meio molinho cozinhou uma temperatura aqui de 55 graus por uns 20 minutos vamos lá joga o temperinho aí joga o temperinho aí pra gente misturar aqui com o almoço da galera vamos ver põe aí opa pega aí Dom vai ver que ele aumentou até a espessura é o nosso tá quente pra caramba vamos experimentar isso aqui vai cadê Donk você vai fazer as honras aqui ó espaguete aqui ó você é italiana aí Donk eu já sou italiano vamos ver mama mia mama mia opa italiana tem que comer assim ó com mamacita mamacita vamos ver com esse tomiojo tá com cara boa hein vamos ver calma aí o melhor tempero é o ele jogou metade no chão cara cortou que desperdício que desperdício cara nossa mano tá bom? tá faltando sal não 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 tá faltando sal? tá faltando sal não falando sério tá totalmente sem gosto cara não tem gosto nenhum tá sem sal vou falar uma coisa pra você tá um pouco cru ainda mas dá pra comer tá sem sal põe o tempero aí vamos botar mais tempero isso aqui Vlad que você não percebeu tá ensinando a técnica de sobrevivência o carro parado de um lado e tiver um miojo e água dentro ele pode fazer isso né ou ele pode ir no meio do mato ali fazer uma fogueira e acho que vai ser melhor vamos ver agora é mais difícil vamos ver se melhorou agora a nossa sopa de miojo aqui não tá muito quente não né meu não agora tá de boa tá de boa e aí? melhorou? deixa eu ver eu não sei se pegou muita fulíde ali de ter deixado em cima do motor vamos ver se ficou bom mesmo tá melhor tem chance de ter algum resquício tóxico aí? talvez 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 Dom que seja sincero aí dá pra comer? se você estivesse passando fome aqui em Chernobyl na certa eu ia fazer um ele tava comendo cru você acha que ele ia comer cozido? agora que você sabe você pode fazer um miojo literalmente você pode fazer um miojo preparar um ovo frito no capô do seu carro mais bom mais bom ainda quando o garfo cai eu ia pegar eu ia comer mas ele tacou o garfo dentro da sopa aí ferrou deixa pra lá vamos beber o caldinho aqui vamos beber o caldinho aqui caldinho é bom hein hum bom? ficou bonzão não que pega aí tem que beber o suco né é o suco? é o ritual aqui é o suco do miojo ritual de iniciação quem roubeu quem roubeu quem roubeu gravar com o nosso tá bom o suco então vamos enfim galera olha sendo sincero pra vocês eu não esperava que fosse dar tão certo assim eu achei que o miojo ia ficar mais duro eu achei que o ovo a gente ia conseguir preparar só a clara não a gema como a gente fez natureza borboleta enfim se vocês tinham essa bizarra curiosidade de saber se é possível você preparar alimentos utilizando o calor do motor do seu carro galera tá aqui a resposta demora muito muito mais do que no fogo convencional mas sim pelo menos um miojo e pelo menos um ovo você vai conseguir preparar então é isso aí eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje eu sei que eu já falei mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal se inscreve aí é o seguinte se todo mundo quiser se todo mundo gostar desse vídeo aqui a gente vai vir aqui e vai fazer uma feijoada vai fazer uma ficanha na brasa botar a ficanha aqui no meu motor a gente tira o motor a gente tira o motor do carro da forma de uma churrasqueira perfeito beleza? quantos milhões de likes tem que ter? aqui tem que ser não, não um chutinho básico assim aquele chutinho básico vai, vai Pelézinho Pelézinho uns 150 mil likes ainda vem aqui e faz uma feijoada a gente vai fazer uma feijoada aqui se bater 150 mil likes enfim o canal de todo mundo que participou aí do Donk do Balian do Barone vai estar aqui no primeiro comentário fixado fica aqui a minha recomendação para que vocês visitem vejam os conteúdos que eles gravam que são coisas tipo extraordinárias é isso aí cara, picha no like lindão beleza? valeu? falou? e até a próxima Marco, pode comer o miojo aqui também vai sim pega seu miojinho e aí vai sim vai sim vai sim Obrigado.